Neste vídeo vais fazer um plan de treino comigo de 3 minutos e meio e que vai definir o six-pack. Repara-te e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se gostar do treino, subscrevam e deem um like. Até o próximo vídeo, mata. Abraço! Abraço!